E aí galera, beleza? Brejonas no Festival Brasileiro da Cerveja 2014. Eu tô aqui bebendo pra caramba e com meu amigo, meu brother, meu irmão, Gustavo Renha, do Rio de Janeiro. Ele vai contar pra gente como é que tá o Rio de Janeiro com essa evolução da cerveja artesanal. Fala aí, Gustavo, como é que tá o seu trampo lá, velho? Puta tesão de trabalho, mano, várias minas, mano, vários trampos aí, tá ligado a quebrada aí, mano. Que porra é essa, velho? Fala que nem carioca, mano. Tá falando que nem paulistano, velho? Parei, parei. É que tem muito amigo paulista, a gente acaba que entra no clima. É a má influência. É a má influência. Brincadeira, sabe que só tem amigo lá. Cara, o Rio de Janeiro, se fosse feito pra falar, é minha cidade, gosto pra caramba. Estamos tendo um mercado bem diferente dos tempos pra cá. Muito bar novo nascendo, o pessoal tá investindo muito em torneira, muito bar em Niterói, muito bar na Zona Norte, Zona Sul. Estamos com o bar novo lá na Complexo do Alemão, tá fazendo sucesso também. Então a coisa tá acontecendo, tá ficando bem legal. A evolução nesses últimos dois anos foi fenomenal, né? Fenomenal. O carioca gosta de cerveja, o carioca gosta de cerveja artesanal. Tem a serva carioca lá, que tem uma história muito bonita, já falando da cerveja caseira, né? E o carioca gosta de gastronomia, assim como o paulistano também. Então a tendência é você cada vez associar mais a cerveja à gastronomia. E uma outra pegada que eu acho sensacional é, há pouco tempo, você só tinha delicatesse. Bares, especial de cerveja, ok. Mas agora não, agora são os botequinhos de, pô, 50 anos de estrada, os caros fazendo cartas de cerveja. Exatamente. Olha, isso é bacana, né? É, casa de comida japonesa, churrascaria. Então a cerveja, ela tá invagindo tudo. E tem cerveja pra isso, né? E tem produções nacionais. Exatamente. E uma casa maravilhosa, né? Hoje você tem, por exemplo, que eu acho super maneiro lá no Rio, tem um bar da frente, lá na Praça da Bandeira. É uma casa de comida de botequim que só tem cerveja nacional. Se você gosta, você encontra Invicta, Bamberg, Colorado, Bodebrau, tudo que for o Brasil tá lá. Olha, isso não é fácil, galera. Vocês acham que é fácil colocar os robes nacionais do Rio de Janeiro ou qualquer cidade do Brasil. É uma coisa que ainda é muito complicada. Mas, assim, o pessoal faz porque acredita no trabalho e realmente as cervejas são muito boas. A gente tá vendo que tem cada vez mais cursos de somelhante de cerveja, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Como é que você enxerga essa evolução, assim, do mercado de somelhante de serviço, assim? Eu vou falar particularmente mais do Rio de Janeiro, né? Você tem essa visão mais do Rio. Mas é um negócio que tá crescendo muito. Como é que você tá vendo essa evolução toda? Cara, eu acho que, obviamente, tem um ponto negativo e um positivo. Mas falando de Rio de Janeiro, eu acho que tá tendo uma pegada muito legal. Por quê? Os bares, eles estão percebendo que você não tem muita opção. Ou você vai se render a uma consultoria pra você fazer um serviço de qualidade, ou você vai ter que contratar um sommelier. Então, hoje, infelizmente, eu não posso falar a maioria. Mas tem vários bares, no Rio que você chega, que tem uma sommelier, tem um sommelier pra te atender. E, normalmente, fazem harmonizações, fazem a casa. Mas não só isso, como fazem um trabalho de treinamento pra brigada. Então, você consegue acompanhar essa evolução. Por exemplo, os pubs escondidos, hoje tem uma sommelier lá, desde a inauguração. Trocou, mas tem uma sommelier ainda. Então, por exemplo, você vê, pergunta pro pessoal da chopeira, que teoricamente não tem nada a ver, que talvez há quatro meses atrás não sabia muita coisa, hoje sabe. Por quê? Porque, além do serviço de sommelier, você tem o treinamento. E fora outras coisas. Você vê o pessoal da mídia, o Jornal Globo e outros jornais procurando o sommelier pra poder falar do produto. Os bares procurando consultoria. Eu, praticamente, vou começar agora, essa semana, um trabalho na rádio. O sommelier Padilha, bem conhecido lá no Rio também, também faz o trabalho em outra rádio. Então, quer dizer, você vê programa de rádio, jornal, bar, restaurante. Toda a galera tá procurando o serviço do sommelier, isso é um braço de confiança. E a gente tem um clima muito mais favorável à cerveja do que qualquer outra bebida no Brasil. A gente tem um clima tropical e a cerveja é super refrescante. E tá surgindo novos rock, novos estilos, assim, que estão agradando muito o paladar do brasileiro, né? Com certeza. O que você acha que aqui se destacou esse ano no Festival da Cerveja? Ah, aqui no festival, cara, é bem diferente, porque o festival é mais a galera jique, né? A galera que vem sabendo o que vai achar. Lógico, você tem a galera do Flumenau, você tem o público, entre aspas, leigo, que vem curtir, vem curtir shows, você vê? Mas a maioria é o público que já vem procurando novidades e tal. Eu, particularmente, eu bebi muita coisa nova. A gente já percebeu que esse ano teve muita, muita, muita VIT, muita Session Beer. É, cara, eu bebi muita coisa nova. Sour, né? Muita sour. Você viu o que tem, sour é uma coisa assim que tá se formando a tendência e, meu, a gente teve muita sour no festival. Você gostou do que você viu? Gostei. Eu provei uma brincadeira da Lidaway, tá bem legal, eles teram morango, acerola e graviola. Eu gostei muito da acerola. A galera lá da morada tá fazendo também umas coisas. Essa foi a minha preferida. Infelizmente, não fizeram garrafa pra gente levar, né? Mas a galera tá brincando de torneira, tá arrebentando. É, a Sessions fez uma brincadeira muito legal também, com a Limbo. Com a Limbo, né? Tá bem maneiro. Que é uma Session Stout, né? Exatamente. A Session Stout tá muito equilibrada, tá bem gostosa. Muito bacana, é verdade. E eu acho que outra pegada, cara, que a gente pode deixar de falar, é essa, que é a raiz de tudo, é esse link da cervejaria com o cervejeiro caseiro. É. Você vê, lançou aí a Eisenbar, lançou a IPA aí, que foi a parceria com a galera lá de BH, que deu o conteúdo. Olha, mas o interessante é isso, porque assim, em 2012 a gente teve os cervejeiros caseiros, depois não foi demais. E assim, hoje a gente tem cervejeiros caseiros, os caras que faziam cerveja na panela, já com registro, já com a sua cerveja comercializando. E isso é fantástico, velho, que a gente comenta um comércio local, a gente comenta um comércio de cerveja boa e puramente, lógico. Eu acho que a gente tem que montar escoque e a Escola Cervejeira Brasileira, eu tenho certeza que vai surgir nos próximos anos. Quem sabe, lógico, eu concordo. Eu acho que se você for parar pra analisar tudo que a gente falou aqui, o sommelier, o cervejeiro e tal, a base é o quê? Parece até clichê, mas não é. A união faz a força. A união faz a força. A união do sommelier com o cervejeiro, a união do sommelier com o restaurante, a união do caseiro com a cervejaria. Quem é que ganha com isso? Todo mundo. Mercado ganha, cervejaria ganha, o caseiro ganha, o consumidor ganha. Então, a união faz a força sempre. A gente tem muitos exemplos da escola americana, porra, de vários cervejeiros caseiros que juntaram com grande cervejaria. Então, a gente tem que pegar um exemplo. Claro. Eu acho que esse é um exemplo. E se une aí, principalmente. É isso aí. Valeu, Gustavão. Rock'n'Roll. Prejoras. Até a próxima. É isso.